7 de julho, às 16 horas, na Vila de Leta, Rua Santa Nuzia, 273, comidas típicas, música, alegria, brinquedos, quentão e vim e quente. Várias entidades, espíritos, estarão no Parque e Palmitau, viu? O pessoal tá todo convidado a participar, Rua Santa Nuzia, 233, terceiro arraial do Vovô Peio. Vem chegando aí no dia 22 de julho, o Iacsoba, lá no Caicã. Vou falar mais pra frente com mais detalhes. Essa estrada aqui é Ribeirão do Pinal, a Ibaichi. Eu estou indo sentido a Massoral. Massoral é município de Ibaichi. Vente ao huracão, entrada franca como parte dos festejos do aniversário de Assis, 113 anos. A visitação ao público, dia 6, sexta-feira, às 9 às 20 horas. Dia 7, sábado, às 9 às 20 horas. No domingo, às 9 às 16 horas. Todos são convidados a participar. Tem festa, julina na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Bom fim, em Assis, começa às 6 da tarde com a missa sertaneja e após a missa que hermece. E no domingo, dia 8, tradicional, que hermece. Tradicional quadrilha, barracas de colosseimas. É no domingo, né? É no domingo, essa festa, julina. Aí, cadilhas, muita dimensão. O salão paroquial, quadrilha, xixi. Ações 3, 3, 2, 4, 18, 50 e 7. Toda quarta-feira tem pastoral da sobriedade, às 20 horas. No salão de festas da Capela da Vila Glória, tem acesso. Estou atendendo normalmente minha clínica, Rua Palmares 52. Telefone 3, 3, 2, 2, 4, 4, 6, 3, celular 9, 9, 7, 3, 0, 11, 88. E acesse a nossa página na clínica, facebook.com, barra Clínica Paulo Guazerni. Hoje tem terço dos óbitos de Chaporã, 19, 30, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Até a próxima, meu parceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.